Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês a diferença entre os cilindros de paintball comum e o cilindro de HPA para carabinas de PCP. Primeiro, o cilindro em si é o mesmo, no caso aqui é o cilindro de 3000 PSI, deixa eu achar aqui, aqui é o cilindro de 3000 PSI, mas geralmente os cilindros de paintball liberam apenas 800, 1200, 1400, 1600 até 1800 PSI, o que não serve para carabinas de PCP. Então, o que acontece? Esse cilindro HPA para carabinas de PCP, a saída dele é de 3000 PSI, está escrito aqui, 3000 outputs, ou seja, a saída dele é de 3000 PSI, que é 200 bar, então você pode utilizar nas carabinas de PCP. Não, aqui do lado aqui, não usar em paintball, ou seja, os cilindros de PCP para carabinas de PCP não podem ser usados nos cilindros de paintball, porque as armas de paintball vão estourar tudo, nenhuma delas vai aguentar. Vai estourar? Não, essas válvulas de segurança aqui que vão arrebentar, ok? Nesse caso aqui é o cilindro de 3000 PSI e temos esse outro aqui que é o de paintball, de 4500 PSI, tá? E é a mesma coisa, a saída dele é de 3000 PSI, tá? 3000 PSI, então você pode encher com 4500 PSI, porém ele só vai liberar apenas 3000 PSI para carabina de pressão, tá? Não pode ser utilizado em armas de paintball, porque as armas de paintball são reguladas para menor pressão. Essa aqui é de 3000 PSI, esse é um cilindro que eu utilizo, tá? Nas minhas carabinas de PCP, é muito prático, muito fácil, dá muita recarga e como vocês podem ver, muito levinho, fácil de transportar, tá? Fica aí a dica da CO2 Brasil, muito obrigado, até a próxima! Fica aí a dica da CO2 Brasil, muito legal, 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 muito legal,